E today I'm blind to see and find how far Everybody got their reach Olá pessoal aqui é o Sovato TV com mais um vídeo pra você E hoje a gente está com o Mota Vlog Brasil E se inscreva no canal até você não parar de perder o próximo vídeo E hoje a gente Estou aqui na casa da minha tia Agora eu vou pra casa Eu vou pegar minha fã 150 que eu comprei No leilão Vou levar ela pra oficina do Seobio E a gente é ela Bora lá ver ela rapaziada Poxa o potão de lado de casa está aberto Ela é Ela azulzinha Acho que eu vou deixar essa com medo Abre isso aí rapaz É como ela está sem a rabeta Bora botar a rabeta dela Jante original Acho que eu vou pintar retrovisor troncho O pneu está murcho É Bora pegar ela aí Bora lá na oficina do seu bio Do seu bio Olha o corte de giro Mossa O corte de giro Mossa Bora lá rapaziada Levar na oficina do seu bio Para frente Eita Esses poucos ficam na oficina do grau Ei Bora lá rapaziada O caminhão está muito doido Bora lá Bora botar para derreter Nós frutos Tudo bem Rapaz Rapaz Freguei isso aí rapaz Fãzinha Salpelo E aí Seu bio Eita Chega Passei direto Fala aí Seu Seu Sueto Bora Ajetar aqui Seu bio Então Sueto Você vai querer O que eu use É Bora ver aí Né Bora Colocar Rabeta Pronto Frente Vou deixar Pintura Vou deixar Essa cor Só vou Pitar A roda Eu acho Que eu vou O pneu Do amorte É Vou deixar Preto Retrovisor Botar Um bem Escamudo Né Cadê Pintura Né 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 Cadê Né Três Tês Ló Esse Retro Ló Ló Tô Bota Scrum Mã Mudar O Cão De Cão De De Cão De Cão De Cão De Cão De Vou deixar O Dory Vou deixar O Dory Eita Faltou Pronto Pronto Rapaziada Amor Sal Pelo Pode estacionar Aqui Pra ver Ligar o farolzinho Raiz 4 Espera aí Rapaziada Desculpa aí Rapaziada Por ter espirrado Meio gripado Ai Só o talento Meu parceiro Aquele Dory Zinho Eita Retrovisão Escamoso Bora Pegar Bora Pra BR Sai da Frente Porra Deixar O volume Baixo Pra você Escutar Minha Voz Eita A moto Já sai Do coisa Já sai Cai no Baque Olha o Grau Olha o Grau Eita Grau E corte Meu parceiro Bora lá Na BR Eita Sai da Frente Porra Bora Bora Simbora Bora Lá Na favela Dar um Rolede Na favela Eita Tá vendo Rapaziada Rapariga Fala Fala Logo Assim Dá um Rolezinha Aqui Causando Codendo Todo Mundo Só Causando É Rapaziada Bora Pra Casa Cadê Minha Casa É Por Aqui Eita É Louco Toma Grau Toma Corte Ai Oxi Esses Caras Tão Foda Vem Oxi Tá Dole Estão Empalhando Por aqui Eu quero Minha Casa Acho Que é Por aqui Sem andar Muito Na favela Não Acho Que é Por aqui Em mim Rapaziada Ota Que me Passei Direto Eita Poxa Desculpa Rapaziada Tomei Gripa Daí Ao grau Ao grau Grau E corta E o raspão Eita Tem que sair Também Né Zé Oxi Eu tô empalhando Tô todo perdido Aqui Véi Oxi Fãzinha De leilão Como já Tá Só Pelo De fio De cabelo De sapo Eita Vamos chegar Causando Aí Ó Chega Causando Porra O Dory Dory berra demais Rapaz Já Chego Como Sai da frente Não Vê Se não Arroca tua Bunda Abre A portão Abre Porra Vou estacionar Uma motinha Aqui Rapaz Pronto Cadê Ela Como Ai Rapaz Sal Pelo Olha Esse foi o vídeo Rapaz Se você tem gostado Deixe seu like Se inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau